O governador Ovaletton Dias visitou a CEASA num dia importante para o processo de parceria público-privada da instituição. Após superação de pendência judicial, finalmente o governo conclui a concessão da CEASA para a iniciativa privada. O Estado fez uma opção de, além de investimentos que a gente faz com recurso do tesouro e ele sempre será insuficiente por melhor que esteja a economia, mas é um caminho. Nós temos a opção de fazer a integração dos recursos do Estado com os recursos da União. Nesse caso a gente multiplica os recursos que o Estado tem, esse é o principal. Nós temos a opção de fazer contratos de empréstimo, onde, numa linguagem simples, a gente antecipa o desenvolvimento. Você consegue fazer hoje o que só teria dinheiro em 10, 15 anos na frente e tem ainda essa modelagem com parceria público-privada. Aqui é um exemplo típico. A CEASA é, na essência, comércio. Então não tem sentido, como acontecia, o Estado ser o gestor comercial. O Estado tem que ser o gestor da parte que é propriamente do poder público. Segurança, a parte sanitária, o registro comercial, para que a gente tenha todo o cumprimento da legislação nesta área. O trânsito, ele garante essa intermediação, apoiando principalmente o pequeno. A CEASA, nessa nova roupagem, ela vai ter uma vantagem que são investimentos que chegam, já completando, numa velocidade muito grande, toda uma infraestrutura que é pensada para comércio atacadista, principalmente, mas também o comércio varejista, ou seja, as pessoas que consomem já podem vir comprar diretamente aqui na CEASA. Mas também outros compram para revender nos bairros, em outros municípios. E a CEASA é um ponto de encontro entre a produção e o comércio, não só no Piauí, também para o Estado do Maranhão, o Estado do Pará, ou seja, outras regiões do Brasil, também vêm buscar abastecer o comércio da sua região a partir da CEASA no Piauí. As parcerias público-privadas melhoram a gestão de equipamentos públicos. O governo deixa de investir em área onde o interesse maior é do setor empresarial. A Central de Abastecimento do Piauí, agora sob gestão empresarial, ganhou novos serviços, incluindo a área de saúde. Investimentos em infraestrutura, na sinalização, novos estacionamentos. Um modelo de PPP que já rendeu bons frutos no agronegócio piauiense. Na maior central de abastecimento. Estrutura de compra e venda de hortigrangeiros. No Estado e um dos principais na região Nordeste. Nós estamos felizes de poder estar entregando essa obra para a sociedade. Foi um trato feito lá no início da assinatura do contrato, que nós iríamos tratar nesse primeiro momento de obra de infraestrutura. Para poder receber agora a próxima etapa, que são obras de expansão. Nessas obras de expansão nós temos previsto mais de 200 lojas com outras atividades que vão ser inseridas no mercado de trabalho aqui dentro do CEASA. E essas obras agora permitem, de forma bastante tranquila, que o trânsito flua melhor, nós temos segurança hoje bem estabelecida dentro da nova CEASA. A limpeza é uma situação bastante elogiada pela sociedade. E nós estamos atentos às oportunidades que a nova CEASA possa oferecer para a sociedade. Acreditamos que essa concessão é uma concessão que já devia ter feito há algum tempo. E o governador Wellington Dias teve a coragem de fazer no seu governo. E está vista a olhos nusos que realmente foi uma decisão certa. A nova CEASA, como estão se chamando, está dando um novo aspecto, um aspecto de mobilidade, de circulação e de limpeza e segurança para todos os seus usuários. Está em fase de consolidação, mas é uma PPP que já tem resultados extremamente positivos. A consolidação se dá quando a concessionária entregar toda a obra de expansão, a de modernização, completamente já pronta. Mas a gente já considera, sim, como uma etapa importante. Era uma etapa que estava dentro do cronograma de investimento, uma etapa relevante para a central de abastecimento. São mais de 3,5 milhões investidos em menos de 90 dias de contrato. Então, a gente reputa como positivo. E a consolidação deve se dar até o final do mês, até o dezembro de 2018. E a consolidação deve se dar até o final do mês.